Quero contemplar as paradisíacas, a gente já sabe. Mas no vídeo de hoje eu vou te contar 6 restaurantes imperdíveis pra você conhecer nesse paraíso. Primeira parada, eu vim aqui no restaurante Eduardo Highways. Pra quem gosta de uma saladinha, de uma comida saudável, vegetariana, vegana, essa é uma excelente opção. Dá só uma profeira e quanta coisa gostosa tem por aqui. Eles têm várias frutas com açaí, com pitaya, tem o almoço. E eu pedi esse tuna bowl de 14 dólares. E esse smoothie aqui é tudo. Tem banana, frutas vermelhas, aquele negocinho, é blueberry. Então, é a Purple Rain. Tá maravilhosa. Gente, já chegou. Que rápido. Já chegou, a gente foi gravar ali rapidinho pra vocês e já chegou o nosso prato. Vem, vem. Olha quanta coisa gostosa tem aqui. Esse aqui é um prato, na verdade, de café da manhã. Que vem ovo, uma torradinha, uma saladinha. Temos o meu smoothie, que eu falei pra vocês que é muito gostoso, de verdade. Esse bowl é um bowl que tem arroz, atum, algumas frutas, aquele molhozinho show. E o bowl que a gente conhece, mas tá com uma cara maravilhosa. E esse aqui é um bowl. E todos esses pratos aqui são super saudáveis, bem levinhos. E choque. Esse calor, porque aqui em Aruba faz muito calor mesmo. Então, se você quiser uma coisa mais naturalzinha, uma coisa geladinha gostosinha, pode vir aqui, que é uma delícia. Vocês gostam de bowl? Eu tô viciada no Brasil, imagina aqui. Inclusive, gente, esse sorvete gelatíssimo é muito tradicional por aqui. É bem famoso. E eu provei, é provei, é muito gostoso. E eu tô aqui em Palm Beach, gente. Tem um calçadão grandão, com vários restaurantes, várias lojinhas. É o ferro. Você vai saber que você chegou por aqui. Inclusive, eu cheguei no Ásia. É um restaurante asiático, muito gostoso. O Aruba BR me convidou pra vir aqui. E é claro que eu vim mostrar pra vocês, né? Vão embora lá comer, porque eu ouvi falar que tem umas coisas deliciosas. Principalmente o polvo. E esse drink aqui, gente, é um drink que é perigoso. Aqui dentro tem vodka e esse aqui é um shot de procê. Pra você decidir se você quer virar ou colocar aqui no drink. Eu acho que eu vou colocar no drink, né, gente? Uma misturinha. Aqui em Aruba tem vários drinks diferentes. E agora eu vou provar esse aqui, ó. Vamos ver. Hum, será? Isso aqui é o da Dami. Eu como muito ensalada no Brasil, mas aqui ela tá bem cozida, com um salzinho temperado. Aí você come. Aqui, ó, você morde, ó. Aí ela sai o recheio. Que é o da Dami. Uma delícia. Você achou que eu não ia provar a comida tradicional de Aruba? Claro que não, né, gente? Eu cheguei agora num restaurante chamado The Old Conoco House. Como vocês podem ver, a casa é super fofinha. É uma estrutura original aqui da ilha. E por aqui eles servem vários pratos bem legais, com um preço também bem atrativo. E vou provar algumas coisas mais tradicionais pra mostrar pra vocês. Ouviu falar que tem bacalhau, que tem cabrito, umas coisas gostosas. Bora provar? E agora chegou o pão bati, gente. Isso aqui é um pão aqui da ilha, feito de milho. Tá com uma cara gostosa. E eu vou provar claramente, né? Vambora. Uma manteiguinha no pãozinho. Pão bati. Chegou a hora de provar a sopa de iguana, gente. Isso mesmo. Aqui eles têm muitas iguanas e é um prato tradicional. Então vamos provar a iguana, aquele bichinho. Ai, meu Deus. Meu pai, vamos. Tem cenoura e iguana. Parece frango. Olha, gente. Eu tô aqui com vários pratos que são bem tradicionais. E eu pedi um pouquinho de cada coisa. Esse aqui é um cabrito. Aqui a gente tem bacalhau. Esse aqui é o queixiena. Queixiena, na verdade, gente, é um mix de frango, uva passa, castanha e azeitona. Eles botam um queijinho gudá em cima, assim, e eles comem isso no Natal. É um prato bem tradicional daqui. E pra acompanhar tem arroz, polenta e banana. E claro que temos trinques, né, meu povo? Já falei pra vocês do Aruba Arriba. Vou provar na versão daqui, porque falam que essa versão aqui é a tradicional. E tem também o sombreiro. O sombreiro, gente, é feito de pão de ocrema. É feito de cucuia, que é tipo um licor, que é feito aqui na ilha. E como eles dizem em papeamento, a mita baibira é louca. Parece um salpimbão brasileiro. Mas assim, sem a maionese e tal. O primo distante. Vamos provar agora a carne de cabrito. Também é super tradicional aqui. Com o molhinho. Eu até agora tô gostando de tudo. Essa é a verdade, gente. E o tempero daqui é bem legal também. Não é apimentado. Porque às vezes eu fico pensando assim, ah, tá aqui em pimenta? Não, gente. Chop. Eu acho tudo, porque o acompanhamento é banana. Gente, eu sou uma louca da banana. Eu amo banana. Isso tudo pra mim aqui, ó. Cabrito com banana. Como? Que delícia. Agora eu tô aqui no Run Reef, que é um restaurante que tem uma piscina, gente. É um piscinão de frente pra Baby Beach. É a coisa mais linda. E além disso, eles têm vários petiscos bem gostosos. Tem sanduíches. Comidas rapidinhas também pra você comer quando você vai na praia. Dá só um confério nesse lugar. É muito lindo. E aí E aí E aí E aí Pé na areia, do jeito que eu gosto E agora cheguei no Barefoot, que é um restaurante pé na areia com cor do sol incrível É uma opção bem legal pra quem quer relaxar, curtir aquele fim de tarde, ó Já comecei com os meus bons drinks Chegou meu frutini com vodka, champanhe, suco de abacaxi Junto com a minha entradinha, que é um escargot com cogumelos E um pãozinho pra dar uma chuchadinha com queijo Aqui em Niaruba eles comem bastante escargot Eu nunca tinha comido, eu comi e amei tanto que eu pedi um escargotzinho de entrada, né? Aqui em Niaruba esse prato é bem famoso, tem quase todos os restaurantes Que é o Surf and Turf Que é um prato que tem carne e camarão É uma mistura de frutas do mar com carne É bem gostoso E se você ver a Niaruba você tem que provar, gente Maravilhoso, é diferente mas é gostoso Ó galera, pedi um osso buco Aqui ó, carlinha gostosinha, bem molinha Vem com legumes e purê de batata Bora provar Ó Gostoso Acabei de ganhar um feliz aniversário E olha, happy birthday Caiu meu sobremesa Daqui a dois dias é meu aniversário Então eles fizeram essa surpresa, eu adorei Aniversário no Caribe? Para Caraca, ela tá muito chata essa garota, essa blogueira Vamos provar Essa sobremesa é de Snickers Que é meu chocolate favorito É tipo um muço de Snickers Vocês não estão entendendo Olha Gostei E aí, qual foi o seu restaurante favorito de Aruba? Eu não sabia que tinha tantas opções deliciosas Eu já aviso uma coisa importante, hein Em Aruba os pratos são muito grandes Lá tem muita influência americana Tem uma parte do aeroporto só para os americanos Para vocês entenderem Então imagina, é aquele exagero de comida Aquela comilança feroz Então já saibam que às vezes um prato para uma pessoa Come em duas pessoas, é tudo muito grande O meu restaurante favorito foi o Barefoot E eu quero saber qual foi o seu favorito Conta aqui nos comentários E além de amandicas gastronômicas aqui no canal Também tem muita amandica de Aruba legal Para você que quer viajar para lá Então ó, aqui em cima tem uma playlist Com todos os vídeos de Aruba Que tem aqui no meu canal E ó, já aproveita e me segue no Instagram, né Arroba prefiro viajar Além de ter dicas de Aruba lá também Tem sempre viagens em tempo real Para você acompanhar E quem assistiu até agora As minhas aventuras gastronômicas Comenta aqui embaixo dois emojis Com aquele prato, com a faca, sabe? Aquele pratinho, comer, comer Então, comenta aqui embaixo Para eu saber que você assistiu até agora E se você curtiu Deixa seu like Se inscreve no canal E ativa o sininho Para não perder as amandicas Porque, gente O que não falta é amandica Barbadeira para vocês nesse canal Um super beijo E até a próxima Tchau, tchau